Eu já ouvi um ditado que falava assim, tamanho é documento, isso daí é verdade, não é mesmo, só que na rima meu camarada, aí que não é mesmo, por quê? Porque eu já vi muitas vezes as crianças deixando os adultos ó, no chinelinho, isso daí aconteceu muito nas batalhas de rima e agora a gente vai separar pra vocês como é que é os menores apavorando os adultos na rima E se você quiser receber um salve, deixe o seu nome aqui nos comentários e a gente pode mandar um salve pra vocês, e aí você assiste esse vídeo até o final aqui e vê se você gosta Demorou? Tamo junto então? É nóis, muito obrigado e bora de ver Vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Ei, ei Oh, 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 oh É pra gastação, então não, me subestima caramba Agora eu vim o Perkins na rima Meu irmão, agora eu chego na levada Quer rimar comigo, você não sabe de nada Tá aí, meu irmão, hoje ninguém não me subestima Olha o imbater, depois do rote e se o de pizza É pra mim, o professor, só que eu vou repetir fazendo o meu papel então É que eu passei pra merda na levada Matal vai morrer Ele fala, assim que vem, é me matar Cachorro quilate no morso, não tenho medo E você pode tá, porque eu não amo Essa aqui é minha levada E peita mesmo, não tenho medo dessas suas paradas É que eu passei pra mal, como é que é doerseno Tá jogando aqui de brincar Então se liga, eu apresento a biela Fala do meu disco, quando você fizer metade do que eu fiz na favela Olha, você pode falar Porque senão, você não vai ganhar usando o seu blá 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 Só de favela, fala, 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 fala Tu é rude, o som é de favela Nunca vi uma atitude E se tu não, porque aqui o caminho comigo trata Cê tá ligado, olha só, eu mostro o proceder Vê minha atitude, vai na seta que os cara vai responder Olha, você pode ver, é por inflegia Vai lá, pergunta quem é essa boia na periferia Pergunta ali quem é essa boia Vai na boia, tá ligado que agora, parceiro, tu se apoia Então, aqui tu se fuder, eu não vou na tanta Vai em tagua-tinga, quando fizer lá, tu já morreu Eu vou em tagua-tinga, eu vou em tagua-tinga Cê tá ligado, você não conseguiu Você pintou o cabelo, ficou feio pra caralho Tá se achando bom, MC Não, você não consegue me matar, cê tá ligado Manda, você não gosta isso, manda você tomar no seu cu Mas essa aqui é a parada, tá ligado, cê tá fodido Cê falou que eu sou gordinho, mas agora você vai ficar no prejuízo Eu sou gordinho, mas essa aqui é a parada Meu pai que paga minha comida, pra cê não devo nada Tá ligado, não vai fazer isso, eu só vou Pô, 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 pô Quando você chamar eu de filho da meninose, tá ligado Agora eu vou te gastar, eu sou o filho da meninose Cê não vai pegar ela então hoje O filho dela vai te quitar Essa aqui é levada Cê não vai ganhar de mim Eu sou o filho da venenosa Então cê vai pegar ela de novo e te dar porrada Seu filho eu sou o pai, então agora não acompanha Se não respeitar o pai, um mês sem lasanha Aê, não sai pra ti Lamento é o que a gente não faz Eu quero te dizer Não olha pra trás Eu vou mandando Dá levada Ela tem um fôlego legal Mas de rima não tem nada Improvisada Dom, dom, dom Cê não tem nada É oito, demorou Esqueci na minha mãe pra me ver Meter calor Que isso, mano, respeita o seu filho Não esqueci que você não cozinhou meu filho Eu vou te dizer Que eu troquei a sua fralda Cagada, mijada, caralho Você trocou minha fralda Aqui no ProCD Desculpa aqui dizer Mas meu pai trocava bem melhor do que você É questão de sobrevivência Vou dizendo Já joguei Minecraft De sobreviver eu entendo Aê Sabe né, meu mano Quer fazer trocadilho com meu nome E agora eu vou encaixando Tá vim, tá vindo Com a puta que pariu Esse é o refé O punchline de E.F.U. Aê Vai feire Tá vindo essa vida, negão Mano, vou se desenvolver Mano, cê sabe que eu vou chegando Agora faço na improvisação Agora que eu vou matando Se liga, agora é esse vacilão Nossa Falei de Minecraft É por um pris Tô matando esse otário Eu nunca estive tão feliz Você perde, puta vim A menina que você gosta Ela me queda Cheio de Nutella Mamãe Passou açúcar em mim Você falou que sua mãe Passou açúcar em pum Por isso que é cheio de abelha No seu Tá ligado que tá ruim Agora olha a plateia Agora olha isso aqui É o Davi de Gomeia Que tá vindo de Gomeia Marra, passeada Você é f*** De Belta Só levando ferroada É Rebelo, você faz Eu não uso shampoo, pelo amor Como esse cara é feio Tem que usar condicionador Porque eu mando bem Mas o moleque vai mandar o verso E aqui cê não é refém É boa viagem O rap é eterno A boa viagem que eu te concedo É a viagem pro inferno Cê entendeu? Que é King, King League É Martino, cê não sabe o que é Martin Luther King Demorou, maluco Cê tá perdido Se liga só que eu não tô iludido Porque pra mim cê é vacilão O King que cê conhece é o Burger Pra essa de alimentação Aí cê fica aqui no meio Cê sabe que o meu freestyle é bem farto E aqui ele não é feio Aí não me desmereça Não me desmereça Me manda pro inferno Que eu volto e do diabo Eu trago a cabeça Claro que não Claro que não Mas o moleque vai passar Que é a visão Cê entendeu? Que eu faço a trilha e o song Não é Burger King Porque eu vou aqui no Pig King Kong Cê passa a visão torta Porque cê tem trabismo Aí cê não dá muito mal Para com isso Que o seu foi é artificial Claro que não Essa é a sentença Eu não vou zoar Porque tem mal que parte Como é que é doença Cê tá ligado? Não é Martin Luther Shing Mas eu tô na batalha Então é Martin Luther Shing É um caulãozinho Cês ouviu? Tá tudo bem Que agora a ideia Que repercutiu Cê luta no YouTube Por views É caulãozinho XZ da guincho Rebocar o seu carrinho Da Hot Wheels Aí Aí Cê tá entendendo O que há que ser atola O único carro Que oce anda É na obra Na carriola Para você Vai pro nacional Se você encontrar o César Você vai morrer Agora eu vou te matar Você foi pro nacional Eu tento ganhar Mas você encontrou o César Você tá ligado Você é só mais um cachorrinho Que vai perder pra mim Seu arrombado É o Drizzy Ele é um convidado Pra proceder O menorzinho O maior pequenininho Vai bater em você E ele também vai bater em você Porque Porque Essa aqui é a parada Eu vou ganhar de você Vou pegar ali na segunda E vou também dar porrada Você tá ligado Eu chego na Alguna conduta Não porque ali no canto Você falou Se eu podia ser a sua dupla É claro que eu pedi Pra você ser minha dupla Eu gosto do seu ataque Especial de fofura Esse que é embaixo Esse bagulho é sempre um fantástico Então eu chego na Eu já entro Mas eles não gritam fofura Gritam porque eu tenho talento Agora eu sei lá E no início não vou gritar pra você mesmo O seu rap é um lixo A tela falando que eu sou um lixo É fofo Me desculpa te dizer Na rima você perde Mas se é fofo Até eu vou gritar pra você Vai gritar Eu chego Aqui é fato Fala isso Pros outros gritar pra você Você é mó Puxa sapo Tá ligado mano Eu mando proceder É H de homicídio Porque hoje eu mato você Isso mesmo Tá ligado Eu vou mandar Porque eu vim aqui pra representar Representar Eu mando aqui a mil Representar Não de novo a terra Mas todas as mina do Brasil É isso mesmo Pra você entender É o rap Então eu já maço você É isso mesmo Eu bato Aqui é confiança Olha só Big Mac Humilhado por uma criança Tá ligado Eu chego aqui logo no improvisado É Big Mike Você tá ligado Eu mando o meu rap É Big Mike Mas tem que parar de comer os Big Mac Tá ligado Porque eu vou mandando aqui E eu já vou improvisado Você tá ligado na meta Antes de rima comigo É melhor pra Deus Fazer uma dieta A criança hoje já mostra a humilhação Ai Você tá ligado aqui Sem a barota Eles tão te gravando Gravando a sua derrota Então minha quebrada Vamos pegar a nossa lista dos salves aqui Pra gente poder Fazer aquela interação Porque O pessoal acha que a gente tá de bobeira O primeiro que vai receber um salve hoje aqui nosso É o Lucas Oliveira Obrigado por acompanhar o canal aí meu brother A gente tá junto aqui Certo? Porque a gente quer fazer um conteúdo bom E a gente não tá só atrás de fama Por isso que depois do Lucas O salve vai pra Luana Pode crer que tem vídeo hoje E vai ter vídeo amanhã Depois da Luana O salve último é pro Cauã Então muito obrigado aí quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaborada Satisfação Até o próximo vídeo É nóis